A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas este não é um problema novo. Tal problema pode ser visto no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. Ao contrário da forma que são iniciados os Evangelhos de Mateus e Marcos, o livro de Lucas começa sua narrativa com o nascimento de João Batista. Logo no início do livro encontramos a história de seus pais, Zacarias e Isabel. A Bíblia descreve que Isabel era estéreo e por isso o casal não tinha filhos. Zacarias era um sacerdote que servia no templo. Ele era respeitado como um grande homem de Deus. Sua função exigia que ele fosse um exemplo religioso para a sociedade. Porém algo interessante aconteceu na vida deste homem. No dia em que Zacarias foi selecionado para trabalhar no templo, um anjo apareceu para ele e lhe falou que sua mulher teria um filho. Porém este homem religioso, trabalhando como líder no templo, simplesmente duvidou que o milagre poderia acontecer com eles, pois ambos já eram velhos. Sabe, me chama a atenção quando vejo um sacerdote dentro do templo oferecendo sacrifícios, conversando pessoalmente com um anjo sobre um milagre que já havia sido registrado na Bíblia, mas mesmo assim demonstrar falta de fé no Deus que ele adorava. Por sua falta de fé, o anjo anuncia uma punição que viria sobre ele. Em Lucas 1, a partir do verso 18 lemos, Então perguntou Zacarias ao anjo, Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo, Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Que cena trágica, porém instrutiva. Eu fico pensando como muitas vezes podemos estar falando de Deus, adorando a Deus, mas sem ter fé que realmente Deus pode realizar milagres em nossa vida. Tal comportamento retrata um cristianismo descrente, uma religião incrédula, uma fé apenas nominal, que não acredita no que professa. Que possamos aprender com Zacarias a acreditar de fato que o Deus da Bíblia ainda pode operar milagres no presente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.